Bora lá clã, chegou aqui pra mim ó, o encomenda da Ulanzer, que eles mandaram pra mim, já até abri pra ficar mais fácil, porém, o unboxing de verdade começa agora, que é a luminária que eles enviaram, eles enviaram duas unidades, depois é que eles enviaram só uma, eles mandaram duas unidades, é, mesma coisa né, porém, abri só uma, pra ficar mais rápido, e vamos dar uma olhadinha aqui. E, cara, a caixinha é pequena, a luminária é muito pequena, pocket né, e não vem muita informação na caixa, vamos dar uma olhada, cara, olha o tamanho da luminária, vem um cabinho USB tipo C né, padrão, USB, não parece ser muito longo, o gelzinho antimorfo, aí o certificado deles que eles sempre mandam né, E, o manual, deixa eu ver se o manual é grande, é, pelo jeito é bem grande, já tem muitas funções. Mais uma, mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Tá aqui a garotona, olha cara, muito compacta, tem encaixe tanto aqui, como aqui. 4 botãozinhos, tem uma tela, carregador tipo C, 2 imãs, você pode pregar em qualquer parte de metal, até um gabinete aqui, você pode deixar, aqui é plástico né, é a que fica, aqui é metal. E, cara, bastante interessante, tem um botão power, não tem muita informação, só as temperaturas do RGB e tudo mais, é uma parte totalmente do difusor de luz, e é isso né, e tipo, ela é toda anduladinha pra você apoiar como quiser. Interessante, muito bom, muito bom, vamos ligar ela pra dar uma olhadinha né, segurar o power, ela é RGB, porém ela tem 20 modos que você pode mudar, deixar estático, qualquer coisa que você quiser. Aqui na setinha você vai conseguir alterar o modo, totalmente branco, já no quente né, modo festa, modo festa mudando o RGB, porém de forma mais limpa. Cara, aqui é 20 modos, pulsar, então vai aumentando o brilho, tromb, RGB tromb, cara, tem muitos, muitos modos, emergência, ela deve mandar um SOS, é, um SOS, e cara, se tiver aqui, dá pra você mudar o brilho aqui, então, colocar aqui o brilho bem mais baixo, em 5%, o brilho em 5%, o brilho em 5%, vai aumentar até 100%. Tá, e 100%, porque ele tá piscando no caso do modo, lembrando que você pode deixar as cores estáticas, ó, flash vermelho, flash verde, você vai mudando. Interessante, cara, muito interessante, você pode controlar a frequência de cor. Temperatura. Você quer mais pro frio, mais pro quente. Interessante, cara, e ela é muito forte, muito forte. Eu tô com outra luz da Ulanzi bem aqui em cima, painel mais ou menos desse tamanho, de 20cm, que ele, a luz dele é tão forte que ele tem que ser alimentado diretamente na energia, e mesmo assim que vocês conseguem ver o brilho dela, cara, aqui tá extremamente forte. Olha isso aqui, aí aqui foi mais um box, tal, pra demonstrar pra vocês, eu vou olhar o manual direitinho, aprender como usar todos os modos dela, e poder mostrar pra vocês numa review completa, também vou colocar ela no tripé, mostrar como é que funciona, você usar a LED de fundo pra clarear o ambiente, como usar em fotografia, como usar em vídeo, porém, pra isso tem que dar um estudado desse manual, né, porque, cara, realmente tem muita função, sempre que você segura o power ou aperta o mod, aparece mais funções, você pode configurar, tipo, detalhe por detalhe da coloração do RGB em si. Se você quer ver a review dela completa e tal, tudo detalhado, já me segue, deixa o like, que logo logo vou trazer o vídeo dela completo.